CAMISOLAS SUPER BARATAS USE O Código RAFELLION VOU APETER 5% BISCOTE Quem é? Olá! Como é que está? Como é que está? Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Obrigado, tudo bem? Então... Ihhhh! Ihhhh! Está bem calma? Entra aí, se acha boa? Obrigado! Nada! É só seguir em frente, se acha boa? Então Luizinho, já vestiste a t-shirt ou não? Toda para vestir a t-shirt tenha calma, está toda suada também os jogadores Pronto, vá! Então pronto, vens lá a ver como é que corre Vens lá a ver o marítimo Olá pessoal, tudo afelo? Lá e nenhum estragos De modo treinador jogador aqui com o nosso grande adjunto O treinador de Blue Seagull Exatamente Aí está, o t-shirt estava transpirado Estava ali indo para o... Tem que saber, né? Estava aqui para ver Treinar e pronto Novidades! Novidades! É que nós estamos aqui em terceiro lugar Pessoal, então se nós ganharmos este jogo aqui Ficamos em primeiro Como temos mais golos marcados no campeonato E o Porto tem menos que nós Portanto, se ganharmos, conseguimos ganhar Ficamos em primeiro Exatamente, mas nós agora vamos ter um jogo na... Deixa eu ver se é na Liga É, Liga Nós, exatamente E vamos lá ver como é cobre Vamos lá contra a Tondela Exatamente E vamos ver aqui o nosso uniforme Pode ser esta Esta também está muito bacana Esta uniforme é simples E pronto Vamos lá Marítimo contra Tondela Are you ready for this? I'm ready Let's do this Não pode Não pode Porquê? Porquê para fora Costa Costa faz a FIFA Ficou Costa ainda Ainda Costa Remate e injeto para Costa Era para alguém Porque o Costa tem um péssimo remate Dioara Dioara De longe Dioara é de longe Dioara é de longe Já está, já está Passa por um Está a cabeça Calê falta Calê falta, mano O cara está a dar um suco nos cornos do outro Está lá dentro Por favor Está lá dentro Tinhas que avassar, senhora de junto O que é que é isto para a equipa ver? Que imita o Renato de chances Ok Bora, 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 bora Bora Tempo a passar, mano Ganda de tempo Olha lá Não, 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 não O que é? Está a ajudar só? É o Ninho É o Ninho É o Ninho É o Ninho O Xavier, explica Não, explica-me lá o Xavier É que o Xavier está Tem altas Tem altas Mas baixos Para Dioara É Dioara Não quero, eu não quero Eu quero que o Dioara Vê se percebes Não, tu disseste mesmo Não quero Não quero Foi que tu disseste O TAN O TAN O TAN É BOLO É O X E muito obrigado Senhor Adionto E obrigado Xavier Verás Dioara 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 Já está É o Menino 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 Mas porquê tu não me passas a bola? Porque eu não quero que o Dioara Mano O Dioara O Dioara é obrigatoriamente marcado longe E bem portadores Final da primeira parte Estamos a ganhar um zero Eeeeee O Xavier É cagado Ele甚麼 É o C Natalie Realmente complicated Faz o Toiro Mas porquê Faz o Estourak Faz o estoiro O quê? É o que que É o zuaro Explica-me lá É o textile É o Costa Costa Vamos ver a referência do Costa O homem pintador Falando E ryu É colinho Ok Dioara É o Diwara nicht Penalty! O que é penalti? Peripe! Peripe! O que? Não é penalti? Xavier, gol É um menino É um menino É um menino Obrigado Iwara, vamos lá Vai, 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 exatamente Exatamente, está lá dentro Como é que se chama? Como é que se chama? Como é que se chama? O Ronaldo e o que? Africano Oh José Saga, anda maluco O teu senhor adjunto? Como é que vai? É aquele lá cartão vermelho Está bem? Vai lá para a sua equipa Vem para tudo o que quiser, mas aqui não Não Eita É para nós Não vale a pena que é para nós É para nós É para nós Muito bem Muito bem Ah sou eu Escolhe bem Segurado adjunto Isto é aqui para mim Temos que recolher o seno Ronaldo Ah temos o Ronaldo africano E bem portadores, final do jogo 3-1 Diwara para mim é o que chegou melhor Para mim Diwara obrigatoriamente Diwara Quem tem Diwara tem que obrigatoriamente chegar à bolita E bem portadores, nós estamos em segundo lugar da liga nós Estamos quase em primeiro Basta só ganhar um jogo não é? Ou nós estamos em primeiro Depende O Sporting perdeu ou empatar Exato O Sporting perdeu ou empatar Obviamente nós passemos para o primeiro lugar se nós ganharmos não é? E bem portadores, o nosso próximo jogo vai ser contra o UFA Nós estamos aqui em primeiro lugar aqui do grupo O UFA está em segundo Portanto, Sr. Luiz Ivo, muito obrigado por estarem aqui A ajudarem aqui o Sr. Paulo Para quem você me cumprimenta, Sr. Luiz Ivo? É assim Eu posso ser treinador, ok? Mas é a minha vida passada, eu era Kung Fu Ah, então, peço desculpa Ah, então pronto Eu é que agradeço, Sr. Luiz Ivo, pela sua disponibilidade De me trazer para aqui E você poderia que sou mais inteligente do que ele É verdade Exatamente E é isso, pedidos Espero que tenham gostado Arremetem os likes Querem mais que o Sr. Luiz Ivo apareça Digam nos comentários Conto com o vosso super like E se possível adiciona dois favoritos Que lhes ajuda muito mesmo Sigam nos redes sociais, estão todos aonde? Na descrição Para não perder nenhuma atualização E também para ficar aqui A parte toda E inscrevam-se para participar A nossa família dos estudadores Que é sensacional Então é, muito obrigado a vos assistir Fica bem aí E até à próxima Estarou? Ok Acho que não tem mais nada Ok Tem Tem Ok Não sei o que aconteceu Ok Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu